A gente está tratando de outro pilar, que é o pilar da infraestrutura. 80% das escolas de São Paulo tem mais de 20 anos de idade. Então a gente está falando de uma infraestrutura escolar envelhecida. E a gente está falando de construir escolas novas e passar a gestão por iniciativa privada. De repente eu vou ter o privado agora construindo uma escola, um equipamento moderno e tomando conta dessa escola, tomando conta da segurança. Desgraçado! Desgraçado! Abertura A gente sabe que quando privatiza, piora. E educação não é mercadoria. Por isso que a gente não pode deixar a nossa educação, o Estado de São Paulo, entrar nessa lógica privatista que o governador Tarcísio quer. A gente não pode deixar a nossa educação, o Estado de São Paulo, entrar nessa lógica privatista que o governador Tarcísio quer. Deixa passar! Deixa passar! Onde você tem puro? Onde você tem puro? Onde você tem puro? Onde você tem puro? Nós estamos aqui em frente à Bolsa de Valores e a luta e a resistência de professores e estudantes culminou com a violência da polícia do Tarcísio que veio aqui e jogou bomba nos estudantes. É um absurdo porque a gente só está aqui para dizer que a educação não é mercadoria e a polícia militar do governador Tarcísio vem com toda a violência e truculência para cima dos estudantes e dos professores. Covartes! 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 indicador de desempenho. A gente fornece o insumo, até porque a gente linka com outros programas de governo, como o Programa Paulista de Agricultores de Interesse Social, que é a agricultura familiar. A gente ampliou as compras da agricultura familiar e é esse insumo que sai lá do nosso agricultor familiar, que vai chegar na escola, mas a confecção da merenda por parte do privado, a assistência aos alunos que precisam da assistência, a questão da conectividade, a questão da tecnologia da informação, a questão do ar-condicionado, parece besteira, mas 92% das nossas escolas não tinham ar-condicionado. Imagina um aluno sem ar-condicionado lá em Rosana, em Euclides da Cunha Paulista, em Rio Preto, em Ribeirão Preto. E é uma questão que a gente está resolvendo, até o final do ano, mais de mil escolas vão ter ar-condicionado e agora as novas escolas também. A gente está falando só nesse lote de 17 novas escolas, mais de 17 mil vagas, mais de 460 novas salas de aula, ofertando vagas onde não tinha, onde os alunos precisavam ir para o ensino noturno, não porque trabalhavam, mas precisavam ir para o ensino noturno, que não tinha oferta de vaga no diurno. E é essa questão que nós estamos resolvendo. Juntando os dois lotes, a gente está falando aí de ofertar 35 mil novas vagas. Escolas modernas, boa infraestrutura. E aí, eu vou desobrigar o diretor da escola a cuidar da limpeza de calha, a cuidar da infiltração, a cuidar da manutenção predial. Ou seja, eu tenho o privado fazendo isso. É o privado que vai cuidar da manutenção predial. É o cuidado que vai fazer gestão de facilite. É o privado que vai cuidar da segurança patrimonial. É o privado que vai confeccionar a merenda. É o privado que vai cuidar de toda a infraestrutura. E aí, entra o diretor de escola, o coordenador pedagógico e o professor para cuidar de pedagogia, para cuidar do ensino. Isso é moderno. É interessante se falar. Estão privatizando as escolas. Privatizando o que é que não existe? Porque elas vão ser construídas do zero. Isso é moderno. E a gente precisa ofertar o melhor serviço para o cidadão e é o que a gente está fazendo a partir de agora. É o que a gente vai fazer. É oferecer o melhor serviço para o nosso cidadão. É oferecer o melhor serviço para o nosso aluno. É oferecer a melhor infraestrutura para o nosso aluno. É isso que a gente quer. Uma infraestrutura de qualidade. Uma escola moderna. E eu tenho certeza que quando essas escolas estiverem prontas, quem vai ficar feliz, além dos alunos, são os professores. São os pais que vão contar com uma infraestrutura de excelência. Que vai ser avaliada. E essa avaliação tem repercussão na própria remuneração pela agência reguladora. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. e o que vai te proporcionar e é um suplemento natural e é um suplemento natural e é um suplemento natural